Salve, salve família! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o David Gamer e você está no nosso canal de games. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu trago mais um vídeo de top. O vídeo de hoje está realmente sensacional. Eu trago 6, top 6 jogos ao estilo de DayZ para mobile, galera. É isso mesmo. Hoje eu trago 6 jogos para vocês, bem parecidos com DayZ, sendo que todos eles para Android, galera. Lembrando que eu vou falar sobre cada um desses jogos aqui no vídeo de hoje. E o link para download também vai estar na descrição. Então não deixe de assistir o vídeo até o final. Realmente tem game bem interessante e que se assemelha bastante com DayZ. Beleza? Então só deixa o like para estar fortalecendo o vídeo. Se inscreva no canal. Sem mais delongas, vamos com o nosso vídeo de hoje. com top 6 jogos parecidos com DayZ para mobile. Galera, já para começar bem a nossa lista, eu trago para vocês aqui um game chamado Vast Survival, galera. Esse game aqui, que inclusive já saiu há algum tempo, mas realmente é um game totalmente focado no multiplayer, com um mundo aberto, realmente com bastante coisas para estar se fazendo. E o game realmente se parece muito com DayZ, em toda a sua proposta, todas as suas mecânicas e até mesmo no formato de jogo. É lógico que tem algumas diferenças, até mesmo por ele ser um game para mobile. Mas é um game que fez muito sucesso. É lógico que hoje em dia não é um game tão jogado assim. O game já não vem tendo tantas atualizações, mas ainda assim é um game que é bem interessante de estar jogando e que realmente lembra bastante DayZ em todas as suas mecânicas de sobrevivência, de gameplay e de estilo de jogo. Então realmente é um game que se você procura algo semelhante a DayZ em todos os aspectos que você vai estar encontrando nesse jogo. É lógico que por já ter bastante tempo, a sua desenvolvedora não atualizou mais. Mas realmente é um game incrível que se parece bastante com DayZ e o link também para download vai estar na descrição, galera. Então vale estar conferindo e dando uma checada, dando uma olhada como estão os servidores e dando uma brincada, jogando para realmente saber o quanto esse game é bom ou não. Beleza, galera? Então bora para o próximo. Galera, e o próximo game da nossa lista é um game que realmente é bem novo e que está chegando aos poucos para a mobile. Seu desenvolvimento vem sendo bem contínuo e realmente evolutivo e aos poucos o game vai ganhando cara realmente de game, galera. O game se chamava inicialmente DayZ, porém o nome já foi modificado, hoje se chama New Revolution e realmente o game está incrível, galera. O game está em beta na Play Store, já pode baixar e estar testando e já vem recebendo atualizações bem frequentes como correções de bugs, até mesmo novos mapas que vão sendo adicionados. Galera, e o game realmente tem um conteúdo muito interessante. Vocês vão poder estar acompanhando no vídeo que vocês estão vendo aí. O game trata-se realmente de um game de sobrevivência, onde você basicamente tem que matar zumbis e está sobrevivendo em um imenso mundo aberto. É lógico que o game, por que você está em beta e está em desenvolvimento, ainda faltam bastante coisas a serem colocadas no game, construções, melhoramento de armas, melhoramento na movimentação e até mesmo na otimização do game. De ser muito boa, ela lembra muito mesmo o game DayZ, tá galera? Em todos os aspectos, em questão de personagem, na semelhança com o game no seu mundo aberto, você podendo trocar a câmera para a primeira e terceira pessoa, você tendo que matar animais, matar bastante zumbis pelo mapa, explorar locais abandonados atrás de recursos. E a função multiplayer provavelmente ainda será colocada no game, porque como eu falei, o game ainda está realmente em desenvolvimento e precisa ainda muita coisa ser melhorada. O game é super novo e eu aconselho demais vocês estarem pelo menos testando o game para vocês verem que realmente é um game que vem tendo bastante atualizações e já evoluiu bastante de quando foi anunciado a primeira vez e saiu nesses APKs e tudo mais. O game está disponível no Google Play e vale a pena estar testando. E olhando no meu olhar crítico e de semelhança com DayZ, realmente o game tem um mapa, tem um mundo aberto, tem um sistema de gameplay que realmente se parece muito, um sistema até mesmo da imersão do game, da sobrevivência, da forma como o personagem tem que agir, tem que estar sobrevivendo, tem que estar indo e sabendo agir contra os zumbis. O game tem sistema de dias e noites, tem um sistema que anoitece, amanhece, isso é bem interessante, foi adicionado lanternas no game para estar jogando durante a noite. Então basicamente é um incrível game de sobrevivência em mundo aberto que aos poucos vem ganhando cara de game e realmente é bem interessante e também vale a pena conferir. Beleza galera? Então bora para o próximo. E o nosso próximo game, galera, é um game que realmente não poderia faltar nessa lista. Por mais que já seja um game já bastante conhecido e até receber algumas críticas para não ter um servidor BR, um multiplayer que realmente funcione ativamente, mas não tem como negar que Life After realmente é um incrível game de sobrevivência, basicamente um RPG e agora com uma nova atualização que se tornou praticamente um mundo aberto, contínuo. Então hoje basicamente Life After é um mundo aberto e realmente com uma imensa quantidade de coisas para estar fazendo. Então realmente é um game que tem bastante conteúdo, gráficos incríveis e realmente lembra muito DayZ. Toda a sua mecânica de gameplay, sistema no modo de sobrevivência, os zumbis, as cidades e os mapas realmente com todo pós-apocalíptico, realmente lembra bastante DayZ e de certa forma tem o multiplayer também. O game com isso passou a pesar muito mais, está pesando em quase 7 GB de memória para armazenamento, mas assim, para você que curte um game de sobrevivência, Life After é um dos melhores games da Play Store, aliás, para mobile e realmente tem um conteúdo incrível e muitas horas de diversão e realmente em bastante aspectos, em bastantes sistemas, inclusive de gameplay e proposta de jogo, lembra muito DayZ, galera. Então mais um belo game aí que se parece com DayZ para mobile, que é Life After e esse vocês já devem conhecerem bastante, beleza? Então bora para o próximo. Outro game que eu resolvi trazer aqui na nossa lista, galera, e não poderia estar de fora, é o Mini DayZ. É um game que até no nome já traz o DayZ e realmente é um game que fez muito sucesso, é um game muito hypado, muito conhecido de todos nós, fez bastante sucesso e realmente apesar dos gráficos minimalistas, dos gráficos um pouco mais cartunesco e parecer ser um game simples, ao contrário disso tudo, é um game bem complexo e realmente traz um incrível modo de sobrevivência, onde você tem que praticamente fazer tudo, se alimentar, beber, comer, construir, craftar, com vários mapas e desafios dos locais, onde tem mapas com neve, onde você tem que se aquecer, tem bastante zumbis, tem um modo multiplayer. Então galera, Mini DayZ, ao contrário do que muitos pensam ser um game simples, é um baita game de sobrevivência e como já falei, tirando gráficos, sistema de câmeras, é um game que no seu sistema de gameplay e proposta de game, lembra muito mesmo o DayZ original, é o DayZ que nós estamos falando aqui no vídeo. Realmente tem bastante coisa, bastante locais para estar explorando, bastante coisas para estar craftando, locais, inimigos, e realmente o game é bastante desafiador, ao contrário do que você pensa, se você acha que é um game simples, saiba que a complexidade de Mini DayZ é incrivelmente extensa e grande, galera. Então, é um game que também, como já falei, bastante aspectos se assemelhar muito a DayZ e não poderia deixar de estar nessa lista. E o próximo game, galera, da nossa lista, é um game que basicamente ainda não teve o seu lançamento oficial, porém, já saiu uma beta e a gente pôde testar e saber e conhecer, na verdade, exatamente toda a qualidade do game. Estou falando do game que atualmente chama-se Da Awakening, ou antigamente conhecido como COD-Z. Galera, realmente, esse também é um baita título que estamos todos nós aguardando a sua chegada para a mobile. Eu pude acompanhar a sua beta e realmente vir toda uma qualidade. Realmente é um game que se parece com Life After, porém, ele tem toda uma pegada estilo Days Gone, porém, com todas as suas mecânicas e sistemas de gameplay que lembram bastante o DayZ. Então, o sistema de pós-apocalíptico zumbi, onde você tem que matar, sobreviver e disputar com outros players também. O game terá o seu modo multiplayer, ainda não podemos imaginar sem saber exatamente como virá, mas terá todo o mesmo sistema multiplayer. E realmente, os gráficos do game impressionam demais toda a sua ambientação pós-apocalíptica, com cidades destruídas, florestas, ali onde tem bastante animais transformados, modificados pelo vírus, enfim, com realmente uma qualidade incrível. Apesar da beta ter sido pequena, nós já acompanhamos esse game há bastante tempo, com trailers, trailers de gameplay, notícias da desenvolvedora. E realmente é um game que tem uma qualidade insana, que ali é um dos mais aguardados para mobile nesse gênero. E com certeza é um game que parece muito com DayZ em todas as suas mecânicas de sistema, inclusive o seu gênero de sobrevivência. Da Awaken, realmente é um baita título. Ainda está para chegar, mas realmente é um game muito falado, já saiu beta. Então é só a gente esperar realmente o seu lançamento global aí, mas não poderia deixar de fora. Esse incrível game pós-apocalíptico aí também, com o sistema de multiplayer, que se parece com DayZ sim, galera. Então, mais um belo game aí da Awaken, que não poderia deixar de estar na nossa lista. Então, olha para o próximo. E para encerrar a nossa lista, galera, eu trago para vocês nada mais, nada menos, do que Last Day Rollies, é isso mesmo. Ou então, Last Island Survival, é isso mesmo. Esse incrível game de sobrevivência também, talvez de todos o que mais se parece com DayZ. Porém, é um game que realmente algumas pessoas já estão criticando, realmente é um game que tem bastante problemas nos servidores, tem hacks, alguns bugs, e realmente tem irritado um pouco a galera que tem jogado. Mas eu não poderia deixar esse game de fora, até porque é um dos games que mais se assemelham com DayZ, por ter realmente também todo um sistema de sobrevivência pós-apocalíptico, e ter realmente um dos maiores multiplayer de todos esses games dessa lista que eu trouxe hoje, um multiplayer realmente muito ativo, com bastante coisas multiplayer para vocês estarem fazendo, invasões de bases, jogando com amigos, criando clãs, enfim. Então, tem um multiplayer muito forte, e assim como DayZ. Então, é inclusive, é um dos games que mais se parece com DayZ para mobile, em todos os seus aspectos, sistema de jogabilidade, poder trocar para câmera e terceira pessoa ou primeira pessoa, ter que craftar, construir a sua base, explorar novos lugares, invasões de base, bastante conteúdo mesmo. E apesar dos seus problemas, Last Island ainda é um incrível game de sobrevivência, realmente impressiona. É lógico que a gente aguarda que a sua desenvolvedora melhore, faça algumas melhorias, para que o game possa estar realmente dando uma satisfação legal aos jogadores. Mas tirando os problemas que nós já falamos, em resumo geral, o Last Island é um game insanamente incrível, e não teria como não estar na nossa lista, tá galera? Por mais que ele crie em controvérsia, algumas pessoas passam a concordar, mas no gênero e na semelhança com DayZ, esse game não poderia deixar de estar na nossa lista, beleza galera? Então, espero que vocês tenham gostado, essa foi minha lista de hoje, com os top 6 jogos parecidos com DayZ para mobile, galera, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, até o próximo vídeo aqui no canal, que pode ser um gameplay, um lançamento, uma notícia, ou até mesmo mais um vídeo de top, galera. Então, deixem nos comentários, inclusive, qual o top que vocês querem que eu trague aqui no canal, beleza galera? Então, fiquem com Deus, até o próximo, um abraço, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí